Aliás, a segunda aparição dele na Record já foi uma loucura, quer ver? Mostra aí. Que lindo, cara! Senhoras e senhores, estamos em 1994. Será que o Alexandre Pires mudou? Não mudou muito, por isso que é engraçado de ver. Só, só, só pra contrariar! Lá vai! Gente, eu falei que o Alexandre não tinha mudado muito, mas era mentira, ele mudou! Olha o cabelo! Ele tá mais, ele tá mais desenvolvido! Mas vai me dando pausa, pausa, pausa! Rapaz, é Jennifer Black que chama isso, não é? Que passa no cabelo, não é? É demais pro meu mundo ver essa imagem, porque eu olho esse cara aqui, bonito, de cabelo bem aparado, forte, elegante, sabe, meuzinho? E aí você vê que ele saiu daqui, isso dá esperança pra todo mundo. Você que tá aí em casa, desesperançoso, olha como ele foi generoso pro Alexandre Pires, não é verdade, meuzinho? Pode ser pra todo mundo, eu era igual o meuzinho, olha como eu sou hoje. Olha a melhoria que a vida me deu ao longo desses anos, olha como eu... Ai, 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 que forte que você me deu, rapaz, que porrada aí! Solta! Olha a gente do céu! Olha a roupa! Olha a roupa que o Alexandre Pires estava usando, gente! E aí, eles perceberam que ninguém sabia quem era quem, então quando é a vez do cara falar, se liga o que eles fazem, ó! Todos eles viram pro Rogério, vão todos ali, ó, pausa, vão todos, tipo, ó, esse é o Rogério, tá, câmera? Ó, esse é o Rogério, fala aí, Rogério, o que você vai fazer? Pra todo mundo saber quem é, porque senão ninguém nunca ia aparecer. Diz aí, ó, Marcelo, o que você vai fazer? Ouve, ouve! Eu vou tomar um chope pra me defender? Diz aí, Marcelão, o que tu vai fazer, meu filho? Eu vou tomar um chope pra me defender? Pausa! Gente, Marcelo Costa entrou lá dos bastidores com essa piada que ele pensou durante a apresentação inteira! Ele vai comprar um chope pra se defender! Se ele vai comprar um chope, então ele vai fazer o quê, hein, Alexandre? Ele vai dar uma sopada na barata dele... Epa! Epa! Gostou? Pausa! E ele ainda tem a cara de pau de olhar no final e falar, gostou? Tipo, mano, gostou do quê? De fazer, agora tem que imaginar, o Marcelo Costa de chapéu, meia verde escura, puxada na canela, pelado de gravata, dando uma chope na barata da vizinha? Pelo amor de Deus, solta! Gostou? Olha aqui, gente, eu tô muito fernando... Gostei, o Alexandre é o maior simpático! E aí se liga que ele não deixa o Alexandre falar, ó, presta atenção! Que primeiro não faz samba, que gostoso aí, ó! E esse disco aqui, o CT, o novo... Pausa! Isso foi uma resposta do Alexandre! Olha que os mineiros não fazem samba, ele faz assim, ó! Olha aqui, ó! Um abração pra Uberlândia, diz que mineiro não faz samba, que gostoso aí, ó! E esse disco aqui, o CT, o novo CT... Ele vai tentar falar, ó... Segundo a orientação do... Eu adoro quando o microfone vai até a boca e volta sem falar nada! E eles tinham a música mais tocada no país, quer ver qual que é? Mostra aí, Belote, vamos lá! Ouve aqui, gente! Eu tô sabendo, eu tô sabendo que... Tô sabendo que essa música agora é a mais executada em todo o Brasil! Só pra contrariar! A música mais executada do país, gente! Uou! Se, olha que a música, ó! Que sensação! Romance! De poder gratinar cantando a letra sem ter vergonha! No olho da mulher! Quer ver? Mostra qual que é a música mais tocada no Brasil hoje! Mas eu quero com o ranking! Mostra aí! Isso é hoje! Mas em 94, olha o que que era! Solta! Nossa senhora! Mas isso não era nem nascido, né? Vocês não estão reconhecendo a música? Vai no refrão! Mostra o refrão qual que é! Olha, eu dançava assim quando eu tinha minha banda de pagode! Mentira, eu dançava assim, ó! Era muito legal, gente! Tinha solo de saxofone! Tá ouvindo? Ah, vocês viram o que aconteceu? Isso foi muito pego no flagra! Volta ali no começo do solo de saxofone! O cara do sax foi pego no flagra! Não tava tocando a ouve! Começou! Ó a câmera nele! Pausa! Ele acabou de colocar na boca, ó! Na hora que a câmera chega, aquele... Opa, sou eu! É porque solo de saxofone é uma coisa que não acontece, gente! Não acontece! O cara se perde! Ele tá lá chavecando, fazendo outras coisas! Quando chega a vez dele fazer o solo de saxofone, ele já esqueceu! Mas você é o meu lugar! Gente, pausa! Olha uma senhora de bermuda! Eu nunca tinha visto uma senhora de bermuda! Que legal! Eu vou comprar bermuda pra minha avó! Eu gosto muito de ter uma senhora que usa bermuda! Não é muito legal isso, meuzinho? Meu, se eu fosse uma senhora, eu só ia usar bermuda! É berma de skate essa, que fica só com as canelas de fora! A partir de hoje, eu já vou começar a comprar berma larga, pra quando eu for velho. Eu vou guardar, meuzinho! Eu já vou pôr no meu armário desde hoje! Gente, galera do Twitter, vamos fazer uma homenagem a essas senhoras e esses senhores, pessoas da terceira idade que usam bermuda, pra gente ter uma inspiração pro nosso hashtag de hoje. Belotes, mostra aqui uma seleção de véios de bermuda pra inspirar a gente! Galera do Twitter, nosso hashtag de hoje vai em homenagem a essa senhora e a todos os véios que têm coragem de usar a berma! Então, o nosso hashtag é véio de berma! Véio, V-E-I-O de berma! Porque, juro, se você tem um véio na sua casa, compra uma berma pra ele e tira uma foto e manda pro site do Legendares, que a gente vai fazer uma galeria de véio de berma no nosso site. Bota o site aqui, você tem um vô, uma avó e filma a berma neles, tira a foto e manda pra gente! Vamos fazer a galeria e semana que vem, não vale a pena, a gente vai mostrar uma galeria dos véio de berma que chegaram pra gente. E viva os véio de berma! Eu amo isso aqui! Alexandre, a gente tá muito feliz de receber você no Legendares. Sou teu fã por tudo que você fez na sua carreira, você é um exemplo pra todo mundo. O auditório tem que aplaudir e muito e você na sua casa tem que pagar o maior respeito pra esse cara que representa o Brasil no mundo inteiro. Agora, depois que a gente analisou as performances dele ao vivo, a gente tem alguns videoclipes pra analisar e aí vocês vão ver o pulo do gato. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, vocês estão vendo essa imagem? Sabe onde ele tava alguns anos depois? Mionzinho, ele anda e ele nem olha pra trás quando explode alguma coisa de tão legal que ele é. Mostra aí, Belote. Tá vendo? Esse é o cara. Porque eu só tô andando na rua, explode alguma coisa e eu faço uma rapidez. Meu Deus do céu! Eu saio correndo assustado, Mionzinho. Dói o ouvido. É capaz até de eu cair no chão. Mas o Alexandre Pires explode as coisas e ele anda assim. Porque já dizia o Andy Sandberg. Caras legais não olham pra trás quando tem uma explosão. Esse clipe é o clipe. Mostra o clipe do Andy Sandberg. Real men have the nuts to walk away. Yeah. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. Tentel walks. Will Smith walks. Mark Walter is wearing a hat. Tá vendo? Se você é legal que nem o Alexandre Pires e explodir alguma coisa atrás de você, você não vai nem olhar pra trás. Senhoras e senhores, depois de analisar as participações do Alexandre Pires aqui na Record, olha as primeiras, né? Agora a gente vai ver um pouco da carreira videoclíptica de Alexandre Pires, Mionzinho. É coisa linda de se ver. Olha isso daqui. Que lindo, cara. Pois bem, chegamos ao primeiro clipe que vamos analisar de pequeno Alexandre Pires que aqui está. Vocês estão vendo? É uma névoa. É uma... Como chama isso? Que tem em Londres? Que às vezes no Rio de Janeiro não deixa o avião? Neblina. Neblina. É uma neblina rosa. Neblina rosa é uma coisa tanto quanto... Gay, mas nós não falamos... Não, não vamos falar que é gay, Alex B. Pires. Vamos falar que é artístico, Mionzinho. Porque as vacas não eram tão gordas ainda, não. Solta aí, ele não era galã mundial. Vocês vão ver, ó. Isso aqui chama limite de orçamento. É isso que chama. Chama... Separa um dinheirinho ali pra aquele menino Alexandre ali fazer um clipe. Aí, pra ficar minimamente bonito, fizeram um monte de coisa rosa. Pra virar arte. Ó a música. Sucesso. A música era boa. E aí chegou o Alexandre. Pausa. Até de pijama. Não tinha nem dinheiro pra roupa. Falou... Alexandre, vem gravar agora que a câmera tem... Ó, mano. Tem que entregar a câmera. O bicho tava dormindo, já pulou da cama, foi de pijama. Aí eu gosto muito do cabelo geométrico. Por quê? Porque pessoas que tem... Usam da geometria pro corte de cabelo são pessoas especiais. Eu gosto de pessoas que usam a matemática no dia a dia. Porque ele não senta e fala... É... Corta na frente e pica atrás. Ele não fala isso. Ele fala assim... Vamos fazer meio losango com um quinto de triângulo rebuscado aqui nesse montante oval. Como chamam de luta UFC? É... Um lance octagonal. 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 Que é de octógono, meu zinho. O Edmur me entende. Vem aqui, Edmur. Olha a c*** que ele tem na cabeça. É geométrico. Vocês estão vendo? Olha aqui. Requer uma cabeça geométrica pra entender outra cabeça geométrica. Aliás, tá bem parecido com o do Alexandre nessa época, né, Edmur? Ah, vou parar. O mesmo é bonito. Vem cálculo. Vem lá. Olha só o Edmur. O Edmur está parecendo de fato com o Alexandre Pires. Isso... Você acha isso legal? É lógico. Só que o ruim... O ruim é que você parece ele na fase ruim. Você não parece com ele agora. Agora ele é bonitão demais. Agora você parece com ele aqui, mano. Por isso que a gente vai pegar um lápis pra pintar o bigode. Pra provar que você parece ele de verdade. Enfim, solta o clipe. A fase não era muito boa, meus irmãos. É isso que eu tava falando. Aí eles puseram um papel celofane rosa na frente da câmera. Nem a Sula Miranda teve essa ideia. Porque a Sula Miranda fazia tudo rosa. O carro viu um rosa com um linho no carro. Vem aqui, Edmur, por favor. Isso aqui é muito bonito. Fica parado, por favor. Você tá de batom, velho? Não. O cara tá de batom. Você jura? Você não tá de batom. Por que que sua boquinha tá vermelha? É frio. É frio? Que desculpa é essa? É frio? Você tava beijando outro homem? Não. Porque barba, quando raspa, fica vermelha a boca, né? Vem cá, vai. Fica parado. Por favor. Não, não me abraça. Para de olhar pra minha boca. Eu não tô olhando pra te beijar, velho. Eu tô olhando pra fazer o bigode do Alexandre Pires. Será que se eu fosse te beijar, o cara iria te olhando assim? Meu Deus, cara. Não, tem batido. De cachaça? É mentos de mojito. Olha agora se não parece o Alexandre Pires. Fica de frente, mulher. Ó, é o Alexandre Pires na fase ruim. Isso não é legal, Edi Murilo. Eu sei que não tá feliz que eu tô falando que você parece com o Alexandre Pires, mas é que é na fase ruim. É igual chegar pra uma mina e falar, meu, você parece a Britney Spears. Ela vai ficar feliz. Mas não se você estivesse se referindo a Britney Spears nessa época aqui, ó. Tá vendo? Nem sempre é bom parecer com a pessoa. Se chega pra você e fala, ó, você parece o Marcos Mion. O Mionzinho fica feliz. Ficou milionário, rico, com as mulheres, com a disso. Mas se falasse, você parece o Marcos Mion nessa fase aqui, ó, não era tão bom. A companhia eu vou adorar. Mas o cavaleiro sou eu. Modestamente, eu tenho a força. Tá vendo? Tá vendo? É difícil a vida com as pessoas. Legal. Solta aí, por favor. Aí chega a mina. A mina dele de calça jeans e uma pausa. Blusa de crochê. Uma mulher que possui seios não usa blusa de crochê. Solta. Nessa época não existia silicone. O silicone foi inventado depois. Nessa época só usava um silicone pra... 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 Tá aí uma boa pergunta, né? O silicone era usado pra quê antes de enfiarem nos peitos das mulheres, né? Pausa. Essa cena já começa como um clássico. Volta aqui. Porque começa o romance do Alexandre com a mina dele no universo cor-de-rosa da Hello Kitty. E a mina tá em cima num cano. Por que a mina tá em cima num cano? Isso aqui sabe o que que é? Eu vou provar pra vocês daqui a pouco que isso é um canhão. Não tô falando da mina. Tô falando de onde ela está em cima. Ela tá em cima de um canhão. Daqui a pouco vocês vão ver. E aí